Bolsonaro faz live de despedida e diz que nada justifica ato terrorista. Goiás News Notícias. Semas de longa. Vamos para a notícia. YouTube, no penúltimo dia como presidente, o político fez um balanço dos quatro anos de governo, falou de liberdade de expressão e termo bolsonarista em último pronunciamento como presidente da república. Jair Bolsonaro faz sua tradicional live no canal do YouTube com um balanço dos quatro anos de governo, pandemia, tentativa de ataque com bomba em Brasília e ataques à imprensa. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tenham interesse de fazer algumas compras online, nós temos três lojas parceiras, uma delas se chama Magalo Jorge Rafaela, a outra é a loja americana e a outra Amazon. Link logo abaixo da descrição, boas compras. Neste sábado 31, será o último dia de Bolsonaro no cargo de chefe de Estado do Brasil. Porém, ele deve viajar ainda nesta sexta-feira 30, para os Estados Unidos, onde irá para um resort do ex-presidente americano Donald Trump e vai ficar, pelo menos, 30 dias. Foi publicado no Diário Oficial da União um despacho que prevê a ida de cinco assessores. Para os Estados Unidos acompanhar o futuro ex-presidente em Miami, em 1º de janeiro, em uma agenda internacional, tentativa de ataque à bomba em Brasília. Jair Bolsonaro repudiou a tentativa de ataque à bomba em Brasília no dia 24 de dezembro. O homem, identificado como George Washington Oliveira Souza, de 54 anos, colocou um explosivo em um caminhão que transportava querosene nos arredores do aeroporto da capital federal, mas o motorista identificou e a polícia conseguiu evitar que o artefato explodisse. Nada justifica, aqui em Brasília, a tentativa de ato terrorista na região do aeroporto. Nada justifica um elemento que foi pego, graças a Deus, que não coaduna com nenhuma situação, mas classificam como bolsonarista, disse Bolsonaro durante o pronunciamento, em canal do YouTube. Termo bolsonarista Bolsonaro ainda atacou que qualquer pessoa que comete algum ato que seja considerado algum ato considerado reprovável pela sociedade é chamado de bolsonarista, repudia o uso do termo e ataca a imprensa. Hoje em dia, se uma pessoa comete um deslize, crime ou faz algo reprovável pela sociedade é bolsonarista. Fui lendo durante a campanha, aquela tragédia lá em Foz do Iguaçu, onde uma pessoa mata a outra e aí bolsonarista. Eu estive com um dos familiares em Brasília. Comentamos sobre o episódio e lamentamos em todos os aspectos. Nada justifica, disse liberdade de expressão durante o pronunciamento. Bolsonaro disse que sempre lutou pela democracia, liberdade, respeito às leis e à Constituição. Eu passei quatro anos a trabalhar juntamente com meus ministros mostrando a importância da liberdade para a democracia. O oxigênio da democracia é a liberdade, em toda sua plenitude. Até a liberdade do médico foi tolida. Os médicos têm o direito, têm o dever de salvar a vida do próximo ou diminuir sua dor. E ele foi tolido disso por ocasião da Covid, que lamentavelmente no Brasil matou mais de 600 mil pessoas. Relatou o futuro ex-presidente ao se referir à pandemia e ao tratamento precoce, que não tem díceos científicos comprovados. Ataque a Altsi. Hoje em dia, se você falar em urna, tem um problema sério. Se for parlamentar pode perder o mandado, como o deputado estadual Francis Chini, lá do Paraná. As nossas liberdades estão sendo tolidas. Nós temos que lutar contra isso. Cada um fazer, a sua parte, é uma luta do povo brasileiro e discutir algumas questões que discutindo, você aperfeiçoa. Diz o político, balanço dos quatro anos do governo. Jair Bolsonaro dedicou parte da live para fazer um balanço do governo federal e citou, por exemplo, a renegociação da dívida do FIUS e diz que levou a paz para o campo. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo. Na secão de comentários. Logo abaixo, até a próxima e obrigado por assistir nosso decreto de armas, que agora estão dizendo que serão revogadas, foi uma das ações responsáveis por passar de 60 mil mortes por ano para 40 mil. Todo mundo diz que quer combater a violência. Nós combatemos também com isso, além dos recursos do Ministério da Justiça para todos os do governadores, diz Bolsonaro.